E aí, viva! Sejam todos bem-vindos à apresentação do Netcanema. Netcanema é uma iniciativa da Mocha Films, empresa a qual represento, de todas as pessoas que eu já perguntei sobre quantos filmes moçambicanos conhecia, nenhum conseguiu passar cinco títulos. Vejo, ultimamente, muitas iniciativas que têm como objetivo tornar o cinema conhecido, seja nacional ou internacionalmente. Mas sentimos falta de ferramentas para ajudar a concretização desse objetivo. E foi assim que surgiu a ideia do Netcanema. Netcanema é uma plataforma online, vídeo on demand, paga-se para assistir. Existem muitas plataformas assim, hoje em dia, no mercado, como é o caso de Netflix, Netflix, que é mais popular, Hulu, HBO, ESPN, são muitas. Existem filmes moçambicanos nessas plataformas. Quando um moçambicano quer assistir, tem que procurar em todas elas. A ideia é mesmo, através da internet, trazermos o cinema ao público. e cinema moçambicano. Ou seja, as pessoas deixariam de procurar várias plataformas para encontrar conteúdo local. Se todos os cineastas, documentaristas, produtoras independentes, aderissem a esta plataforma e assim colocassem à disposição do público os seus conteúdos, seria uma forma mais simples de encontrar obras nacionais. E, ok, mas por que colocar no Net Canema? Para o público, eu diria que é a forma das pessoas encontrarem tudo que é feito por cineastas moçambicanos. Às vezes nem estão a residir em Moçambique, mas são moçambicanos e fazem por Moçambique. As nossas televisões não pagam para os nossos conteúdos passarem para o público. A partir do momento que um cineasta, que um criador de obras, seja documentários, seja programas televisivos, seriados, novelas, etc., coloca o seu conteúdo nesta plataforma, ele passará a usufruir de benefícios que são ninguém assiste sem pagar 60% para o dono da obra e 40% para a gestão da plataforma. Temos aqui a nossa cara de boas-vindas. Temos aqui na barra de navegação, no topo, um campo para submissão de obras. se não quiserem fazer fisicamente, podem também fazer direto na nossa plataforma. Tem aqui, como o título já disse, submissão de obras, onde tem vários dados relacionados à própria obra, às regras de lançamento. Em alguns casos, vemos alguns cineastas que têm coproduções com empresas de fora e que decidem os limites geográficos para as suas obras. Pode colocar o seu filme, a sua obra, o seu documentário, e restringir barreiras. É só para Moçambique, é só para Moçambique e Portugal. De uma forma geral, o Netcanema é mesmo uma plataforma que a gente pretende fazer barulho e fazer com que os moçambicanos saibam que se querem ver conteúdos nacionais, tem aqui uma plataforma. Nós queremos convidar a todos os fazedores de artes cinematográficas para aderirem a este projeto. Nós precisamos, de forma constante, contínua, alimentar a plataforma para que haja vontade, dos moçambicanos aderirem para ver mais criações, mais obras. A partir do momento que um autor faz parte dessa plataforma, é de bom tom que nas suas redes sociais não publique os seus filmes de forma gratuita ou na íntegra para criar um interesse para direcionar as pessoas a este canal. Por exemplo, pode associar a sua obra a um teaser, a uma vinheta da plataforma. Se no seu canal estiver apenas 30 segundos da sua obra e estiver de seguida escrito assista no Netcanema. Obviamente, nós acreditamos que irá chamar a atenção para que as pessoas se dirigam a esta plataforma e aqui está livre de colocar de forma gratuita, de cobrar. Nós temos aqui alguns exemplos. se alguém quiser assistir, por exemplo, o início do fim, vai-lhe pedir logo para obter acesso. O que significa obter acesso? Significa que terá que pagar 50 meticais para alugar por um tempo de 24 horas ou então a compra do conteúdo de forma permanente por 100 meticais e aqui temos sobre a curta o autor a que categoria pertence temos a sugestão de outros conteúdos que estejam relacionados com aquela categoria. A Mulher da Noite no caso está aqui de forma 100% gratuita. Simplesmente selecionar e colocar play e o filme começa. Portanto, não são todos os conteúdos que os donos autorizam a venda. Ao escolher no menu todos os conteúdos teremos à disposição tudo aquilo que a plataforma tem neste momento para oferecer. Ainda é muito pouco. Temos algumas categorias como é o caso de trailers apenas, documentários, filmes, e a maioria aqui são do curta curta até 30 minutos 5 a 30 minutos temos aqui programas televisivos e temos uma categoria que chamamos de Cinemateca. O objetivo desta categoria era ir buscar obras antigas relíquias e encher esta categoria porque a partir do momento que o seu conteúdo está aqui ela também pode ser uma opção do dono da obra pode permitir que se faça download ou baixar o filme ou não. E a maioria nem quer que se baixe porque principalmente os que estão a vender. a plataforma permite também que possamos definir datas para o lançamento e enquanto essa data não chega e-mails são distribuídos para todos aqueles que fizeram a sua subscrição. Para as obras de curta ou longa metragem nós definimos tabelas tipo para aluguer ou para venda o mesmo passa para documentários mas programas televisivos que tenham episódios documentários seja o que for mas que tenha episódios a regra é diferente. Por exemplo aqui temos África Minha temporada 1 o primeiro episódio está aqui de forma gratuita mas como podem observar aqui todos os demais estão trancados não é possível assistir sem que se subscreva um plano no caso tem subscrição mensal trimestral semestral ou anual e aqui os seus respectivos valores 200 500 mil ou 1800 pronto aqui está a apresentação de Net Canema tentamos olhar para os dois lados o espectador e a parte do autor tem aqui no rodapé o nosso contato o nosso e-mail e estamos abertos a responder qualquer questão obrigado e continuação de um bom serão e aí o o o o o o o o o Obrigado.